E aí Não consegue ir? Não consigo Filma Tô filmando É vídeo? É vídeo Tá Complicou? Isso, vai Vou colocar no YouTube Tá, vamos pôr no YouTube Eu quero botar meu nome Vai ser como o teu nome? Deu Deu O que está desenhando, filho? Eu? Eu, na verdade. Você é, tá? O cabelo é curtinho. Ai, que lindo. É, três. É, três. É, três. É, três. É, três. É, dois.